A Universidade Federal de Juiz de Fora divulgou a abertura de quase 1.600 vagas, perdão, quase 1.600 vagas ociosas nos cursos presenciais de graduação. As inscrições terminam nesta quinta-feira. São 359 vagas para o campus Governador Valadares. As vagas para o processo seletivo estão distribuídas em diversas formas de ingresso, incluindo o ingresso de excedentes nos processos seletivos Triênio 2021-2023 e Sisu 2024. Segundo a UFJF, existem oportunidades para reinscrição ao curso de origem, mudança de curso entre CAMP e transferência de outras instituições. Até mesmo pessoas já graduadas têm a chance de buscar outra graduação. Em Governador Valadares, as vagas são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Bacharelado em Educação Física, Farmácia e Nutrição. O endereço eletrônico da instituição é o www.ingresso.ufjf.br.